Novo, sente germais sobre novas leis. Olá, caríssimos! A alteração da linha de tempo nos possibilita ter um reset total em tudo o que é e foi negativo em nossa história por séculos de tempo. A mensagem é com o mestre Sente Germain, vamos acompanhar, vejam até o final e voltem sempre. Alteração da linha do tempo. É um enorme prazer estar aqui. É sempre muito bom estar com todos vocês, falar a vocês, e é sempre muito bom ser ouvido, porque falar ao vento somente o vento louva. Falo para corações corajosos que anseiam pela verdade. Falo para aqueles que necessitam despertar, falo àqueles que se consideram despertos e falo a todos que estão despertos verdadeiramente. Venham falar sobre o Senhor do Tempo. O tempo, ao tempo, o Senhor do Tempo anda um pouco agitado e vem anunciando mudanças. Mudanças essas que vocês anseiam em viver, mas devem estar preparados para vivê-las, quando pedem as mudanças. Entendam mudanças como oportunidades. Nós estamos com novas leis, com a alteração da linha do tempo, nesse universo, precisamente neste planeta. Conhecereis as leis a partir da sua autopercepção, do quanto vocês observam mais de tudo, dentro e ao redor de vocês. Viver a alteração da linha do tempo representa viver a lei que hoje se aplica a este planeta, que é a lei do amor. Na lei do amor tudo será ressignificado porque o amor tudo poderá resetar e organizar, dando a cada um a oportunidade de poderem reescrever sua própria história. Esta é a lei deste universo. E eu poderia dar ainda muitos outros exemplos, concordam? Mas não é preciso porque vocês já entenderam. Portanto, a partir de agora, tudo o que estiver fora desta condição em todas as áreas de vossas vidas, não mais será reconhecido. Isso significa que cada pensamento, intenção, ação, deve estar distante e ausente de condicionamentos. Cada forma pensamento, cada palavra, cada ação, deve carregar somente o quântum da transformação amorosa. Então quando você tiver que dizer algo a alguém, somente será considerado, computado aos altos de seus registros, quando você conseguir falar através da palavra amorosa. A troca deve ser permanente na frequência do amor, fora isso não será mais reconhecido aqui. Em um curto espaço de tempo, aqueles que não conseguirem vibrar desta maneira, responderão de imediato às suas ações. O efeito que vocês conhecem de ir dessa existência, e posteriormente, retornar a essa existência, não será necessário mais, porque tudo aquilo que acontecer aqui, voltará imediatamente, e não em uma. Vida futura Portanto eu afirmo que não existe mais karma. Não serão mais registrados acúmulos, e sim pósitrons para esses aqui permanecerem. A aplicação daquilo que vocês oferecerem será imediata, não será mais postergada. O formato causa e efeito aqui vividos e criado, contraria a nossa vontade, foi mantido aqui, por muito tempo, isso provocou a esse planeta, muitos danos. O planeta sofre as consequências dos habitantes dela, e agora o homem precisa se regenerar. Vocês são aqui os habitantes da Terra. Seres amados que nós aqui permanentemente estamos auxiliando, conduzindo, orientando, mostrando as suas falhas e seus erros todos os dias, Acordem! É tempo de mudar! Estou me dirigindo e falando para toda a humanidade, e falo aqui, porque sei que aquilo que aqui é dito chegará a muitas outras pessoas. Nós estamos pedindo uma única coisa para a humanidade, responsabilizem-se pelas suas ações. Aprendam a pensar e refletir antes de agir, os efeitos que geram, ocasionam, e formatam, os seus pensamentos, as suas palavras, e mais ainda as suas ações, têm consequências. Este período que vocês estão adentrando é um período que nós estamos chamando de adequação, antes que as leis estejam edificadas completamente. O que vocês aprendem com isso? Assim como ela já dizia há alguns anos atrás, haverá um momento que nossa palavra terá poder. E é a esse tempo que vocês chegaram, a palavra cria de imediato uma realidade. Portanto, o efeito será imediato a partir de agora. O efeito causal não será mais postergado, e sim vivenciado, porque entendemos que somente assim o homem entenderá que existe uma grande razão para se transformar, e isso não é uma punição, de forma. Alguma, nós apenas alteramos o tempo, por isso comecei dizendo que? O que foi que eu disse iniciando a minha fala? O tempo, ao senhor tempo, não foi? Nós apenas alteramos a fração de tempo, no mais, tudo continua como está. Que a paz esteja com todos vocês. Lembrem-se então com isso que o poder alquímico foi intensificado, portanto redobrem a responsabilidade sobre a alquimia das suas vidas. Sente Germain eu sou. Paz. Paz em seus corações. Que suas mentes possam levar vocês a fontes pacíficas do novo amanhecer. Explicação do canalizador. Reservo aqui uma breve explicação sobre essa mensagem que recebi sobre a orientação de Sente Germain o que significa alteração da linha de tempo. Voltemos a dois mil anos atrás quando Jesus veio à Terra. A vinda de Jesus foi um grande evento cósmico que trouxe à Terra, o primeiro impulso de alteração da linha de tempo. Sua presença que alterou nossa história, ele próprio transmutou todo o acúmulo energético causal de toda a humanidade. Impulsionando o primeiro grande reset, que alterou a linha do tempo e curso da nossa história, ele nesse tempo garantiu a todos nós a oportunidade de hoje podermos ascensionar. Posteriormente temos o testemunho de Chico Xavier que nos trouxe muito conhecimento e ele próprio anunciou que haveria nova alteração da linha de tempo, essa de extrema importância que aconteceria-se. Nós após os 50 anos que espiritualidade deu à Terra para que pudesse resgatar o amor e a paz. Período esse que foi encerrado em julho de 2019. Esse foi um ano de grande resgate, onde inúmeras almas acordaram do sono vivido. A linha do tempo tem a ver com tudo o que é vivido por nós, envolvendo o passado, presente e futuro. A alteração da linha de tempo é a verdade manifesta em relação à nossa existência e tudo o que à medida que aqui manifestamos é imediatamente registrado em nossos registros akashikos, nosso livro da... Vida A alteração da linha de tempo nos possibilita ter um reset total em tudo o que aí foi negativo em nossa história. E esse é o poder do agora. Por isso, Sente Germain nos alerta, desperte, tome consciência, conscientize e underline-se, responsabilize-se, transforme-se. Fonte da informação, por Josemere Resnauer Workshop Maestria Divina Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui! Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz